Olá jovens, vamos dar prosseguimento a nossa disciplina de Química Ambiental agora na unidade 2. Eu sou professor Carlos Eduardo e nessa unidade nós iremos ver a química e poluição do ar, química e poluição da água e química e poluição do sol. Vamos começar vendo aqui os objetivos dessa unidade. Então é um objetivo relativo a cada tópico. Um objetivo relativo à química e poluição do ar é o que? É compreender a química da poluição atmosférica, assim como entender o processo da chuva ácida e do esmog fotoquímico. Conhecer os gases de efeito estufa e sua interação na atmosfera. E compreender o aquecimento global e as mudanças climáticas, certo? Tudo isso aí são consequências, são coisas relativas à química e poluição do ar. Com relação à química e poluição da água, nós devemos conhecer e compreender as principais características químicas da água, apresentar os principais poluentes da água e suas fontes, assim como conhecer as principais características e a dinâmica dos poluentes hídricos, tá bom? E com relação à química e poluição do solo, vocês devem compreender as principais características e interações do meio ambiente com a química do solo, identificar os principais contaminantes do solo e suas fontes e verificar os processos de remediação do solo. Como eu falei para vocês, nessa unidade nós veremos um pouco da química de cada componente desse que eu falei, né? O ar abre o solo, ver os tipos de poluição e os processos de remediação, assim como ações que possam evitar a poluição desses três ambientes, ok? Então, começando aí com a química e poluição do ar. Primeiramente, a gente tem que ver o que é o ar, né? O ar atmosférico. A atmosfera, ela é uma camada que de gases que envolve o planeta ou então um satélite, né? Seja o planeta ou a lua ou um satélite qualquer, ok? A atmosfera, do grego atmos, né? Que significa gás e esfera, que é esfera, né? Da Terra tem espessura estimada em 800 quilômetros e é formada majoritariamente por nitrogênio, né? 78%. Tem aí 21% de oxigênio, 0,9% de argônio e eu tenho aí gases em concentrações menores, totalizando 0,1%, que seria aí o gás carbônico, monóxido de carbono, amônia, né? Diversos outros gases, ok? A poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Então, se for concentrações diferentes do que eu tenho aí na minha atmosfera, de um desses gases, então já é considerado poluição, tá? A poluição do ar também é conhecida como poluição atmosférica e refere-se à contaminação do ar por gases líquidos e partículas sólidas em suspensão, né? Por gases líquidos ou partículas sólidas, tá bom? Também podemos ter materiais biológicos, até mesmo energia, né? Como é o caso de uma usina térmica ou de uma poluição sonora que também está se propagando no ar. Tudo isso aí entra em poluição atmosférica, tá? A poluição atmosférica é um nome genérico que usamos para um vasto conjunto de substâncias. Os poluentes podem ser classificados em dois tipos. Nós podemos ter os primários e os secundários. Os primários são aqueles que são lançados diretamente na atmosfera, né? Provenientes de fontes antrópicas e naturais. Então, você vai ter aí a poluição de uma usina que está lançando uma... gases, né? Que não... ou carros, a poluição que vem dos carros. E os secundários, né? Eles são diferentes porque eu tenho reações químicas e fotoquímicas que ocorrem na atmosfera envolvendo poluentes primários, tá certo? Dentre os principais poluentes do ar, podemos citar a fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Essas substâncias podem causar sérios danos à saúde, certo? O monóxido de carbono, por exemplo, diminui a capacidade do sangue de transportar oxigênio. O ozônio tem um papel importantíssimo na proteção dos raios solares, certo? E sem essa camada de ozônio, os raios podem causar irritação nos olhos, diminuição da capacidade pulmonar, essa presença de ozônio na atmosfera. E a falta dele lá na camada é a questão da... da... do filtração, né? Dos raios solares. O dióxido de enxofre, ela relaciona-se com irritações nas vias aéreas superiores, né? Assim como o dióxido de nitrogênio. Esse último também pode provocar danos graves aos pulmões. Isso aí são só os problemas que podem ser no ser humano. Mas a poluição no ar, ela desencadeia diversas outras consequências. Além do nosso corpo, também com o meio ambiente, certo? A poluição atmosférica está relacionada à diminuição da eficácia do sistema muxiliar, né? Das nossas darinas, o aumento de sintomas da asma, infecções nas vias aéreas superiores, incidência de câncer no pulmão, além de doenças cardiovasculares. É importante frisar que crianças e idosos não são os mais vulneráveis, né? Porque tem um sistema imunológico, tem um organismo mais frágil, né? Sendo que eles são frequentemente internados com problemas nas vias aéreas, certo? Com problemas respiratórios. Então, isso é bastante comum. A qualidade do ar, ela pode melhorar ou piorar de acordo com as condições do tempo de uma cidade. Quando há períodos com baixa umidade e pouco vento, a gente tem cidades com maior concentração de poluentes, certo? Isso deve ser o fato de que as dispersões dessas substâncias vão ocorrendo lentamente. Sendo assim, é fundamental a tensão redobrada. Quando tá muito seco, né? Que tem pouca umidade do ar, essa, vamos dizer aí, esse espalhamento, essa difusão desses poluentes no ar, eles ficam mais lentos. Então, eles passam mais tempo na atmosfera. Logo, a poluição, ela fica de uma forma mais incidente, né? Ela demora mais, tá? Partindo aí pra poluição da água, o que nós temos de mais importante nisso? Primeiro, a gente tem que entender que a água é uma substância muito importante pro surgimento da vida, pro desenvolvimento. É o que tem de mais importante pra vida no nosso planeta, certo? Infelizmente, ao longo dos séculos, as atividades humanas, vem poluindo esse bem tão precioso pra nós, né? E aí, tudo em busca de dinheiro, de questões realmente monetárias. A poluição da água, ela é resultado das alterações de sua qualidade. E essas alterações vão a tornar em próprio para o consumo e prejudicial para os organismos vivos que nela habitam. Como as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. entre os três principais tipos de poluição, né? Que é a água, solo e ar, a poluição na água é a mais preocupante, porque ninguém vai conseguir viver sem água. Então, se nós não cuidarmos dos nossos dos nossos meios aquáticos, dos nossos aquíferos, rios, oceanos, mas nós não vamos conseguir ter uma vida em desenvolvimento. Os nossos filhos, netos, não vão conseguir ter um bom desenvolvimento da vida, tá? Além dos rejeitos que são lançados diretamente nos lagos, mares, rios, né? Sóis subterrâneos e oceanos, existem poluentes na atmosfera e no solo que vão parar nesses corpos d'água, tá? Além disso, a quantidade de água doce disponível para todas as atividades humanas em termos mundiais é muito pequena. Apenas cerca de 0,3% da água existente no nosso planeta é facilmente utilizada, certo? O resto precisa de um gasto muito grande para tratamento, certo? É importante, então, saber quais são as fontes de poluição das águas para poder evitá-las, tá? E nós temos vários tipos de poluição das águas, cuja classificação depende das origens, né? Das causas ou das consequências que elas podem vir a causar, ok? O lançamento de substâncias físicas e químicas na água é potencialmente prejudicial para a vida aquática e de animais e plantas, tá certo? A água potável, né? Aquela que é adequada para o consumo, porque ela não tem micro-organismos nocivos, ela exibe três características básicas. Ela é incolor, ela não tem cor, ela é insípida, que não tem gosto e inodora, ela não tem o cheiro característico. Quando as condições químicas de água são alteradas, uma dessas três características básicas vai mudar, certo? E a água não vai ficar, então vai ser adequada para o consumo. Além de poder resultar doenças para as pessoas. As principais doenças associadas ao consumo de água contaminada são infecções gastrointestinais, desinteria, leptospirose, cólera e hepatite. Então são doenças extremamente preocupantes, tá? Que podem ser evitadas, né? Com a preocupação, né? De não poluição dos ambientes aquíferos, tá? Química e poluição do solo, que é o nosso último tópico aí de química e poluição. A poluição do solo é toda e qualquer mudança na sua natureza, causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, que vão causar a deteriorização ao ponto de tornar aquela terra inútil, ou até chegar ao ponto de aquele solo gerar um risco à saúde. O solo é repleto de vida, principalmente essa camada inicial, que são aí uns 15 centímetros. Nós temos fungos, bactérias, protozoários, vermos, decompositores, que vão atuar nos ciclos bio... nos ciclos que nós vimos, né? O ciclo da água, do carbono, do enxofre, tá? Que esses ciclos são responsáveis pelo equilíbrio entre os diversos níveis tróficos. Vale citar que o solo se forma pela desagregação de rochas e a decomposição de restos vegetais e animais, né? Por meio da ações dos referidos agentes decompositores e outros intepéres, né? Que seria a erosão, que é causada por chuvas, por ventos, pelo desgaste, né? Das rochas e da terra. Por sua vez, é justamente nessa camada que eu vou ter a maior incidência de poluição. Ela vai ser a mais afetada pelos resíduos sólidos e líquidos. Eu posso ter também fertilizantes, pesticidas, herbicidas, que causam ações inimagináveis. Elas podem ser, inclusive, irreversíveis. Assim, por meio de um processo como lixiviação, que é a dissolução de componentes sólidos em meio líquido, né? Impregnação e infiltração no subsolo de substâncias poluentes, ocorre não só a contaminação do terreno, mas vai o tornar inútil, mas também acarreta, como a gente viu anteriormente, né? A contaminação do lençol freático, certo? Então, além de causar contaminação do solo, também vai causar contaminação da água. As principais consequências da contaminação do solo podem ser a perda da fauna, a esterilização da terra para a plantação e a contaminação da água, né? Proveniente dessas águas subterrâneas. A poluição que se infiltra, ela transmite doenças como infecundidade, hipersensibilidades alérgicas, bem como disfunção hepática e renal ou até mesmo o câncer. Então, nós podemos ver aí que é uma questão extremamente grave, tá certo? A contaminação do solo, ela transcende, né? Por quê? Porque a contaminação do solo, ela pode passar para alimentos, vai passar para vegetais que vão contaminar também os animais, certo? Então, toda essa contaminação do solo vai deixar a alimentação mais tóxica, né? Na medida que vamos expandir na cadeia alimentar. Então, a contaminação do solo, ela não vai ser só uma questão de plantio ou de infertilidade do solo, né? Como vocês estão vendo, podem causar doenças aos seres humanos, vão contaminar as plantas. Essas plantas ou alimentos vão nos contaminar diretamente ou indiretamente pelos animais que vão consumir essas plantas, tá? Outros fatores, como destruição de espécies animais e vegetais úteis, causam descontrole no meio ambiente, permitindo o surgimento de pragas cada vez mais resistentes aos agrotóxicos inseticidas, o que leva à produção de venenos cada vez mais potentes. E essa potência elevada vai causar uma contaminação cada vez maior do solo. Para reverter essa poluição nos solos, medidas simples como coleta seletiva e reciclagem são essenciais, coisas que a gente pode ver lá na Química Verde, tá bom? Outros como tratamento de resíduos domésticos e industriais, uso de materiais biodegradáveis, cultivo orgânico, reflorestamento, proteção das matas nativas, medidas de saneamento básico, né? Simples como você ter esgoto sanitário, controle biológico de pragas, são práticas mais efetivas de combate à degradação das superfícies. Tá certo, gente? Pois foi um prazer estar aqui com vocês e até mais.